Está a nascer em Famalicão um novo Moutados, aquele que é o hotel mais antigo instalado às portas da cidade, está em processo de renovação. Com 35 anos de existência, o hotel Moutados estava a necessitar de uma remutelação profunda e nem a pandemia fez a família Silva desistir deste investimento que ronda um milhão e meio de euros. Só podíamos ter um caminho, seguir em frente. Evidente que não estávamos à espera disso, não estávamos à espera de uma quebra de faturação na ordem dos 70%. Contávamos com a normal atividade, temos também apoio financeiro dessa parte. Como caiu, não podíamos voltar para trás, podíamos ir para a frente, foi o que fizemos. Não tínhamos outra escolha. Entre parar e irmos, só tínhamos esse caminho, era avançar. O novo hotel terá 35 quartos, 5 suítes, sala de conferências, restaurante, bar e um remodelado espaço de estacionamento. A ideia é proporcionar conforto e modernidade aos clientes, sem esquecer a génese que esteve na criação do hotel. A essência mantém-se, a única coisa que não se mantém é as infraestruturas duras, porque estão dotadas daquilo que hoje os nossos empresários, e como o Dr. Paulo Cunha falou, a cidade precisa destas infraestruturas e nós sentimos que somos parte integrante deste sucesso e o puzzle que o Dr. Paulo Cunha falou. E é nesse sentido que achámos que era a hora de avançar e de colocar as infraestruturas ao nível da cidade, ao nível da exportação e tudo mais. Portanto, temos uma cidade empreendedora, dinâmica, capaz e queremos acompanhar esse registro e aumentar a competitividade do próprio hotel. Este é também um projeto que deixa satisfeito o presidente da Câmara de Famalicão, que elogia o arrojo e a audácia dos promotores. É uma mensagem que uma família empreendedora que tem a genética que temos em Famalicão dá aos mais diversos agentes económicos de que o que está em curso é mundial, de que todos nós devemos trabalhar para superar este contexto de saúde pública, mas temos que arregaçar mangas, não podemos meter projetos na gaveta, temos que tomar iniciativa, temos que arriscar, temos que ser arrojados, porque é perfeitamente possível vencer esta crise. A obra deverá ficar concluída até ao final do ano, para mais tarde fica uma quarta fase do investimento, que implicará a abertura de um restaurante no hotel.